Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Profeta das Orações. No vídeo de hoje, vamos fazer o Terço Milagroso de Maria. Valei-me para alcançar três graças impossíveis. Vamos, por muita fé, iniciar nosso Terço, Maria Valei-me, essa oração poderosa que nos concede três pedidos impossíveis com muita fé. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Faça agora os seus três pedidos considerados impossíveis. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu, da Terra e em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aflita-se, viu Maria, aflita aos pés da cruz, aflita-me, vejo agora, valei-me, Mãe de Jesus. Maria, valei-me, 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 Maria, valei-me. Aflita-se, viu, Maria, aflita aos pés da cruz, aflita-me, vejo agora, valei-me, Mãe de Jesus. Maria valei-me, 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 aflita-se, viu Maria, aflita aos pés da cruz, aflita-me, vejo agora, valei-me, Mãe de Jesus, Maria valei-me, 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 Maria valei-me. Maria, valei-me, 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 Maria, valei-me. Muito obrigada, Nossa Senhora, porque meus pedidos já foram atendidos, conforme a vontade de Deus e a Vossa poderosa intercessão. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente e ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reze o Terço de Maria, valei-me, por 30 dias, sem interrupção. De preferência, comece a rezar no dia 13 e termine no dia 13 do mês seguinte. Obrigada por rezar conosco. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e comentário. Compartilhe esse vídeo o máximo que puder, para que mais pessoas sejam abençoadas como você.